Música Foram mais de 30 famílias que ajudamos a se instalar em Valência, ter um novo lar. Só temos a agradecer a confiança depositada em nós. É muito gratificante poder participar um pouquinho da história de vocês. Música 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 A todos nossos amigos, parceiros, pessoas que conhecemos ao longo deste ano. Música Desejamos a todos um ano repleto de realizações e conquistas. Música E que vocês sejam muito felizes nessa terra que todos escolhemos. Música 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 Música